As inscrições para o processo seletivo da Secretaria Estadual de Saúde foram abertas na última segunda-feira, dia 17. São mais de 900 vagas disponibilizadas para atuar nas unidades de saúde especializadas desconcentradas, escritórios regionais e nível central da Secretaria. A carga horária varia de 20 e 40 horas semanais e os salários entre R$ 1.300 a R$ 7.000. As inscrições devem ser realizadas pela internet. Até o dia 31 deste mês. É obrigatório o envio por anexo documentação exigida em formato PDF. De acordo com a Secretaria, a seleção dos candidatos destina-se ao preenchimento das vagas e formação de cadastro de reserva. Entre os cargos disponíveis estão médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes administrativos, técnico em farmácia, técnico de informática, biomédicos, contadores e assistentes sociais. Também estão disponíveis vagas para os escritórios regionais de saúde de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra, entre outros.